Agora sim, vamos embora Esse é o pé de serra do Negrão Que delícia, esse é João de Barro do Balanço Balanço Vem comigo Quem sabe cante, eu quero ouvir A rosa É meu, é meu pé Que delícia, João de Barro Vem comigo A rosa A rosa Eu vejo a mora até morrer Olhei mulher, olhei mulher renda Não me sinto a fazer renda que eu te sinto a namorar A namorar A namora das águas dessa fonte que vive sempre é João Vive sempre a correr e a fazer chuar, chuar Água mole, pedra dura, tanto bate Mas no meu barco você tem que navegar Contra a maré, conta tudo que vier Entre a cruz e a espada não fique desesperada Da noite das flores vou lhe dar A rosa Que delícia, que delícia, que delícia A rosa Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia A rosa Que delícia, bora Jota Sousa, bora Reinaldo Vem com o negócio, senhor Você dizia que... Uou! O que é isso? Que lindo, gente Mas você só me enganava Depois que você foi embora E me deixou na solidão Quero ouvir, quero ouvir, sou vocês E até você de volta Princesa do meu... Vem, Betinho O que é isso, legal? E até você de volta Sou seu funk, calma Princesa do meu coração Se você voltar Bora, Lex, meu brother Vem aqui, Caçantes Bora, Miller O que você quiser E aí? Quero o meu amor Vem correndo Vem correndo Ser minha mulher Depois que você Ave Maria, coisa boa E me deixou na sombra Alombra Quero ouvir, sou vocês Que maravilha estar aqui hoje Que maravilha estar aqui hoje Precisa do meu coração